Fala aí pessoal do canal Chaveiro Abel aqui é o Chaveiro fazer um vídeo para vocês falar sobre o mês hoje dia 29 de quatro em quatro anos existe um dia a mais no mês de fevereiro considera esse dia é uma oportunidade para você como todos os dias todos os dias né todos os dias são dias de oportunidade e eu venho desejar para você que acredita que mesmo na situação que o país se encontra você acredita que em março vai ser um mês extraordinário eu quero que você compartilhe curta esse vídeo se inscreva nesse canal não porque seja uma corrente não porque você é como eu você é uma pessoa que acredita na energia positiva na energia do Criador você não acredita nas palavras de derrota que as pessoas pobres de espírito implantam neste lugar neste mundo então fica aí a dica pessoal positividade 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 não importa qual seja o seu tipo de dificuldade e qual seja a negatividade que tem te acompanhado diga uma coisa dentro de você é sagrado isso você pode você pode eu posso nós nós podemos nós podemos nós podemos nós podemos nós podemos ao ponto que quando acreditamos que podemos isso vem do 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 alto não é do ser humano é divina de Deus você pode você pode você pode eu posso está escrito assim tudo posso naquele que me me fortalece e ainda que você esteja passando a pior situação da sua vida você tudo pode naquele que te fortalece aí vai a pergunta quem tem te fortalecido pense nisso pense quem tem te fortalecido pense nisso pessoal pensamento positivo não dê ouvido as pessoas que te colocam para baixo não dê ouvido as pessoas que te colocam te menosprezam não não adianta você acreditar nela acredita em você acredita em você Deus se ninguém acredita em você acredita em Deus Deus acredita em você se for para você dobrar seus joelhos dobre seus joelhos perante ele ao espírito dele dobre seus joelhos perante Deus é o único que pode ser glorificado que o único que pode ser bendito é ele ou você tem alguém que possa ser maior que ele então então bola para frente pessoal a crise está aqui enquanto a crise não sair daqui ela não vai sair do teu bolso enquanto enquanto você não pensar para frente olhar para cima e deixar de olhar para baixo você vai ser a mesma pessoa pense nisso pessoal Deus abençoe a todos tudo de positivo para você 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 isso mesmo você é um vencedor não importa se você mora em aonde for se você é o menor da tua casa e a tua família seja mais pobre você é um vencedor pessoal Deus abençoe a todos você que gostou curte aí você este mês você é uma pessoa que tem tudo para vencer Deus não esqueceu de você essa mensagem é um é para você lembrar que existe Deus quando você quando chega tudo 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 está tão ruim dobre seus joelhos fale com Deus ele existe ele está esperando você chegar até ele e tudo ele pode se você não pode ele pode vai com ele de mãos dadas até o fim acredite Deus é contigo comigo com todos nós mas ele diz eu sou cujo aqueles o propósito é firme então porra para frente pessoal este ano é o ano da tua vitória da minha vitória se você crer eu creio vai em frente lutas todos nós temos vitórias vamos ter quem gostou curte lá um abraço do canal do Chaveiro Abel Chaveiro Abel tchau tchau tchau